Convido você para neste momento, abrir a sua Bíblia comigo, no primeiro livro das crônicas, no capítulo 4, versos 9 e 10. Primeiro livro das crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. E esse texto diz assim, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, ó tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me venha ou sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu gostaria de pensar um pouco com você sobre o tema, como superar o sofrimento. O Brasil está vivendo talvez, um dos capítulos mais amargos e difíceis da sua história. Uma crise de saúde pública, sem precedentes. Uma crise econômica das mais graves da nossa história. Não bastasse isso, num cenário nacional tão cinzento, essa crise alargou suas asas sobre as nações do mundo. É uma pandemia, ceifando milhares de vidas, todos os dias. E trazendo uma recessão econômica, das mais profundas dos últimos séculos. Há muitas famílias sofrendo, a dor do luto. Há outras sofrendo, ao ver seus entes queridos em estado crítico. Há outros sofrendo, porque muito embora, não tenham sido afetados, pelo Covid-19. Estão vendo, sua indústria, sua empresa, desidratando. Outros estão sofrendo, porque no meio dessa crise tão avassaladora, já perderam o seu emprego. Outros não sabem se conseguirão retornar ao mercado de trabalho. Diante desse cenário tão preocupante, há muitas dores, da alma, da mente, das emoções. Como reagir diante de um quadro desse? Como se comportar numa situação como esta? E eu penso que nesta hora, esse texto pode lançar luz, ao seu e ao meu coração. Esse texto relata a história de um homem, da tribo de Judá. Que ao nascer, recebe o seu nome, Jabes, por causa do sofrimento da gravidez da sua mãe. A Bíblia não relata os motivos do sofrimento dessa mãe. Se era um problema de doença. Se era um problema da própria gravidez. Se era um conflito familiar. Se era uma crise econômica. Se vem num tempo de grande desespero e aflição, para sua família. O certo é que quando esta mãe, depois de um período dramático de sofrimento na gravidez. O menino nasce. Ela coloca o seu nome, como que levantando um monumento permanente a sua dor. Para relembrar a ela, que aquele menino, lhe trouxe muito sofrimento. E quando Jabes recebe esse nome, é como se ele estivesse carimbado. Porque naquela época, os nomes não eram dados, apenas pela beleza sonora do nome. Não apenas porque relembrava a história de um grande personagem. Mas aquele nome carregava em si, uma carga imensa, da realidade presente daquela família. E quando Jabes então recebe esse nome, é como se ele tivesse sido marcado para sofrer. Quando alguém ouvia o seu nome, recordava que a história dele, trazia a herança do sofrimento. O que é que ele fez com isso? A primeira coisa que Jabes nos mostra, é que o texto diz, que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. E ele não foi mais ilustre do que os seus irmãos, porque foi um homem rico, porque foi um homem culto, porque foi um homem fluente no seu tempo. Ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Porque diante do sofrimento que lhe foi imposto, ele reagiu. E reagiu, não com bravatas, não com revoltas, não se insurgindo contra a mãe que lhe deu esse nome. Mas ele reagiu e tornou-se mais nobre que os seus irmãos, porque reagiu diante do sofrimento e da dor, da maneira adequada. O que é que ele vai fazer? Primeiramente diz o texto, que ele invocou o Deus de Israel. O que você vai fazer no sofrimento? Eu tenho certeza que diante dessa pandemia, muitos serão mais quebrantados. Entretanto outros, mais endurecidos. O mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Diante desse cenário tão difícil, muita gente vai se voltar para Deus. Vai buscar a face de Deus. Vai invocar o Deus de Israel. O único Deus vive verdadeiro. Entretanto outros, vão se endurecer ainda mais. Vão se rebelar ainda mais. Vão virar ainda mais as costas para Deus. Qual vai ser a sua postura? Qual vai ser a sua atitude? Diz a Bíblia que Jabes foi mais nobre, porque na dor e no sofrimento, ele não entregou-se ao ceticismo. Ele não se entregou à revolta. Ele não se entregou ao espírito amargo. Ele não se rendeu à angústia, à dor, ou mesmo aos temores que rondam a alma, caindo no poço de uma depressão. Ele reagiu ao sofrimento. Ele reagiu ao sofrimento, invocando o único Deus vive verdadeiro. O Deus de Israel. E eu conclamo a você, que está passando por esse cenário tão amargo, como todos nós estamos. Para você reagir ao sofrimento, não com ceticismo, não com revolta, não com amargura, não se capitulando a dor, não jogando a toalha, não desistindo de viver, mas você reagindo, invocando o Deus de Israel. O Deus que pode agir na sua vida, interferir na sua história e mudar o cenário do seu futuro. Diz o texto, que Jabes, ao invocar o Deus de Israel, ele faz a Deus, quatro pedidos. Quatro pedidos. Que pedidos são esses? Primeiro, ele deseja a bênção de Deus. Ele diz, ó tomara que me abençoes. Deixa eu dizer algo a você. O único Deus vivo, o Deus de Israel, o Deus criador, o Deus da providência, o Deus da salvação, o Deus que é nosso refúgio de fortaleza em fortaleza, não é sádico. Ele não tem prazer em ver você sofrer. Ele é a fonte de toda a bênção. Dele procede toda a boadádiva. Nós estamos vivendo um momento de grande angústia, de juízo de Deus. As nações que viraram as costas para Deus. Que trocaram Deus por outros deuses. Que transformaram Deus invisível e glorioso, como um Deus pequeno demais. Ou fazendo Deus de um ídolo abominável. Porém, este Deus é cheio de graça e misericórdia. E ele tem prazer em perdoar. E ele é rico em misericórdia. E ele tem bênçãos para conceder. A aqueles que buscam a sua face e o seu nome. E Jabes entende uma coisa. O que ele mais precisa é da bênção de Deus. Você e eu precisamos da bênção de Deus. A vida é uma dádiva de Deus. Eu recebi esta semana, um vídeo de um personagem de 93 anos na Itália. Acometido pelo Covid-19, foi internado em estado crítico. E por providência de Deus, ele supera este vírus, é curado, é liberado. E quando ele estava saindo do hospital, o hospital lhe entrega a conta. A pequena. Mais de 500 euros. Pelos momentos que ele usou aquele aparelho respirador. E quando aquele homem de 93 anos, recebe esta conta. Ele começa a chorar. E o médico perguntou, mas por que o senhor está chorando? O senhor não tem o dinheiro para pagar esta conta? Ele disse, não, não é por isso que eu estou chorando. Eu estou chorando, porque eu tenho 93 anos. Eu nunca precisei pagar para respirar. Durante 93 anos. E eu nunca parei para pensar, que eu recebi este ar, que está nos meus pulmões, de graça. Que foi Deus quem preservou minha vida. Foi Deus quem sustentou minha vida. Foi Deus que me deu o ar para respirar. E eu nunca parei para reconhecer isso e agradecer a Deus. Talvez você que está aí dentro de casa, num momento de quarentena, num momento de isolamento social, está chateado, está triste. Todos nós estamos um pouco ansiosos com isso. Mas para um pouquinho para pensar. Você está respirando. Arar nos seus pulmões. E o apóstolo Paulo vai dizer que nele nos movemos, e nós desistimos. Ele quem nos dá a respiração e tudo mais. Então agradeça a Deus, porque Deus tem abençoado a sua vida. Deus tem preservado a sua vida. E o que você mais precisa, é da bênção de Deus sobre a sua vida. E é isso que Javos está pedindo. A bênção de Deus. Coisas não satisfazem. Dinheiro não satisfaz. Nem mesmo a ciência satisfaz. Nem a política satisfaz. Nós precisamos da bênção de Deus. E é isso que Javos está pedindo. Segunda coisa que ele pede para Deus. Ele deseja a prosperidade de Deus. Vejam comigo o verso 10. Depois de dizer, ó tomara que me abençoes. Ele pede, e me alargues as fronteiras. Lembre que ele estava vivendo num tempo de sofrimento. Que a vida dele, era o próprio desenho do sofrimento. A maquete do sofrimento. O monumento ao sofrimento. E este homem, está dizendo o seguinte. A crise não é permanente. A crise não vai prevalecer. No meio desse cenário, de angústia e dor. De desemprego, de empresas quebrando. De empresas fechando. De comércio parado. De recessão econômica. Este homem está nos ensinando uma lição. Oh meu Deus, no meio de todo este mar de sofrimento. Eu quero que tu me alargues as fronteiras. Que eu saia dessa crise, mais fortalecido. Mais influente. Com mais possibilidade de avançar e de crescer. A Bíblia diz que com a benção de Deus. A benção de Deus não traz desgosto. Então se você e eu tivermos a benção de Deus. Nós poderemos sair da recessão econômica. Nós poderemos sair do desemprego. Os empresários poderão reabrir as suas empresas. O comerciante poderá reabrir os seus negócios. E a caminhada da vida prosseguir. Porque é Deus que é a fonte de todo o bem. É Ele que adestra as nossas mãos. Para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de ti. Diz-te o rei Davi. Entenda isso. Que nós precisamos da benção de Deus. E quem nos leva para frente. Desenvolvendo a nossa jornada. É o próprio Deus. Mas em terceiro lugar. Note você comigo. Que Jabes no meio da... Do grande torvelinho da dor. Ele pede mais. Ele deseja. A presença de Deus. Olha o verso 10 comigo. Que seja comigo. A tua mão. Veja você. Que Ele não está pedindo. Que Deus alargue as fronteiras dEle. Para Ele enriquecer. Sem Deus. Para Ele ser um homem influente. Sem Deus. Ele não está entrando no campo do humanismo idolátrico. Deste antropocentrismo idolátrico. Ele está querendo que as fronteiras dEle se alarguem. Mas Ele entende uma coisa. Ele precisa. Precisa. E especialmente. É da presença de Deus. A maior necessidade sua e minha. É da presença de Deus. É na presença de Deus. Que tem plenitude e alegria. É na presença de Deus. Que tem segurança para a nossa alma. É na presença de Deus. Que tem paz para o nosso coração. É na presença de Deus. Que tem alegria. Indizível e cheia de glória. É na presença de Deus. Que você tem uma viva esperança. E mesmo diante da enfermidade. Ou mesmo diante do luto. Ou mesmo diante dos prejuízos econômicos. É na presença de Deus. Que você recomeça a vida. E dá um passo adiante. Pela fé. É na presença de Deus. Mas finalmente. Jabes no meio desta tempestade convulsiva. Que desabava sobre a sua vida. E lançava sombras ao seu futuro. Ele pede em quarto lugar. A proteção de Deus. Veja comigo o verso 10 ainda. Quando ele ora e pede. E me preserves do mal. De modo que não me sobrevenha aflição. Este homem entende que. Só Deus pode nos preservar do mal. Só Deus pode nos proteger. Só Deus pode livrar-nos. Da aflição que tenta sobreviver. A nós. Então. Eu quero encorajar a você. Está aflito. Está muito angustiado. Que talvez se sente desprotegido. Que parece que o telhado da sua vida foi arrancado. Que o teto da sua vida foi tirado. Você que se sente. Como que no meio deste mar revolto. Jogado de um lado para o outro. Ao sabor dos vendavais. Mais furiosos das circunstâncias. Como Jabes. Clame a Deus. Pela sua proteção. Para que Deus livre você. E para que Deus poupe você. Da aflição. Jabes está pedindo a bênção. Jabes está pedindo fronteiras alargadas. Jabes está pedindo a presença de Deus. Jabes está pedindo a proteção de Deus. Como é que termina a biografia deste homem. Registrada na Bíblia em apenas dois versículos. Termina. Termina. Da seguinte maneira. E Deus. Lhe concedeu. O que lhe tinha. Pedido. Quando você ora. Você une a fraqueza humana. A onipotência divina. Quando você ora. Você conecta o altar da terra com o trono do céu. Quando você ora. O braço do onipotente. É acionado em seu favor. Quando você ora. Deus intervém na história. Não só da sua vida. Mas da sua família. Da sua igreja. Da sua cidade. Do seu estado. Da sua nação. E do mundo. Porque você pode tocar o mundo. Pela oração. E eu não estou dizendo com isso. Que a oração é poderosa. Eu estou dizendo com isso. Que a oração. Aciona o braço do Deus Todo-Poderoso. É Deus quem age. É Deus quem faz. É Deus quem reverte. Os momentos mais amargos da vida. E transforma os capítulos mais tristes. No cenário. Da nossa alegria mais profusa. E eloquente. Então. Como é que você e eu vamos lidar com esta dor? Como é que você e eu vamos lidar com esse sofrimento? Vamos aprender. Com Jabes. Vamos reagir. Vamos reagir. Mas reagir invocando. O Deus de Israel. O Deus da nossa vida. O Deus dos nossos pais. O Deus dos nossos filhos. O Deus de eternidade em eternidade. De geração em geração. Vamos apresentar a Ele a nossa causa. Vamos apresentar a Ele a nossa dor. Vamos apresentar a Ele as nossas aflições. E este Deus. É o Deus que responde orações. Ele ouve. Ele vê. Ele age. Ele muda o cenário da nossa vida. A Ele nós tributamos. A honra. A glória. E o louvor. Agora. E pelos séculos eternos. Como é que você está. Lidando com a sua dor. Vamos orar juntos agora. Vamos colocar esta causa. Nas mãos do Deus de Israel. Do Deus da nossa vida. Do Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde você está. Ore comigo nesse momento. Deus tu conheces. A dor que assola o coração. Daqueles que nesta hora estão nos assistindo. Alguns deuses. Estão aflitos. Que talvez estejam pensando. Que não vão suportar mais esta dor. Outros Senhor. Afundados no desespero. Num poço. Escuro e profundo. De depressão. Ansiosos. Preocupados. Aflitos. Com medo do amanhã. Talvez Senhor. Alguns até hoje. Como Jabes. Estão vivendo. Uma história de sofrimento. Uma história de dor. Uma história de perdas. Uma história Senhor. De lágrimas copiosas. Meu Deus. Em nome de Jesus. Toca este coração agora. Com o poder do teu Espírito. E levanta esta pessoa. Para reagir. Como Jabes reagiu. Invocando o teu nome. Senhor. Venha ao nosso encontro. Socorre-nos. Socorre a nossa vida. Socorre a nossa família. Socorre a nossa parentela. Socorre a nossa igreja. Socorre a nossa cidade. Socorre o nosso estado. Socorre o Brasil. Socorre as nações Senhor. Tu és poderoso. Para responder a oração do teu povo. E reverter este quadro de sofrimento. E trazer glória ao teu nome. E alegria e vitória ao teu povo. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Obrigado.